Os alunos da Rede Municipal de Atibaia estão participando da Olimpíada de Língua Portuguesa. A competição acontece como parte do programa Escrevendo o Futuro, desenvolvido pelo Itaú Social em parceria com o Ministério da Educação. A Olimpíada visa reconhecer o trabalho de professores e estudantes desde o quinto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio de escolas públicas de todo o país. A cidade de Atibaia será representada na etapa estadual pelos alunos da Escola Municipal Rita Loudres de Almeida Alvim com o poema Desafio na Pandemia. De acordo com o Ministério da Educação, a etapa estadual começou em 3 de setembro com a apresentação do material que irá participar da competição. Essa fase se estende até o dia 1 de outubro e a semifinal será em 13 de outubro a 16 de novembro. E é a partir da semifinal que haverá oficinas para professores e alunos de forma virtual. A final está prevista para acontecer em 10 de dezembro também no formato virtual.